Fala galera, beleza? Rodrigo aqui outra vez, bem-vindos ao canal Sintonia for Gaming. E hoje galera, eu vou falar da BGS. É um evento sobre games e tecnologia que acontece todo ano aqui em São Paulo. Já está na décima edição e os organizadores do evento prometem que será o maior evento feito por eles. E para entusiasmar cada vez mais os fãs, o que eles estão fazendo a partir dessa terça é anunciar uma atração por dia do que vai rolar no evento. Só para deixar claro, eles não estão me pagando, não estão fazendo... eles não estão me pagando nada para falar disso, tá? Eu mesmo que li essa notícia e decidi trazer para vocês, porque eu acho interessante. E eu vou instalar, tá? Eu vou comprar os ingressos, vou participar lá. Ano passado eu fui também, só que eu vou tentar trazer para vocês algumas informações, tentar gravar lá um pouquinho do que vai rolar lá nesse evento desse ano. Se vocês forem também e quiserem trocar uma ideia, falar sobre games, bater aquele papo legal, se conhecer melhor, é só mandar uma mensagem para mim. Eu vou deixar aí minha rede social, pode me chamar no direct lá no Instagram, então eu vou estar respondendo vocês, beleza? E... cara, esses eventos eu curto bastante, é uma coisa que eu acho muito legal, porque lá se conhecem muitas pessoas. A gente pequeno, eu sempre sou muito fã de videogame, tecnologia, essas coisas. Então, ter um evento desse forte aqui no Brasil é muito bom, tá? Então, quem tem a oportunidade de ir para o evento, é muito top, cara. É muito top a experiência que você tem lá. Então, se você curte games e quer saber mais sobre o evento, vai lá no site, porque eles vão estar falando todas as atrações que terá durante o evento, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo no canal, se inscreva para não perder nenhuma notícia de informação do mundo dos games. Eu vou ficando por aqui, mas logo, logo tem vídeo novo para vocês. Valeu, falou!